A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpa, comece, hoje está-me queimado a cabeça Mas eu prometo que venha cá para cá Se pudesse ser assim, apontar aí um rolzinho Cai no rolinho, não é problema? Vem cá depois do Natal Vem cá, tem já descansado A gente vai cá, só que nos tem assim da parteira Muito bem, isto agora a gente baralha-se Isto está tudo diferente, não é? Está tudo diferente, mas o Natal é sempre igual Vamos todos ao começo O Cali, o Cali, uma merda Olha, brigadinha Feliz Natal Adeus brigadinha! Mas lá, procura O que é que nos falta? Ora sim senhora! Olha está a blusinha! Olha está tudo bem Olha a gente precisava ali umas coisas Para a nossa cultura A gente precisa do que, Tonho? Então é as batatinhas Uma batatinha, aquilo batata, chega um quilo Olha, eu estava a pensar, não me deixe de estar aí Não me deixe de estar aí É logo a saca inteira Eu levo logo a saca Põe na cesta A gente põe na cesta Cibolas Eu sou bom a muito alimento E preciso de comerem E a gente também, eu também sou de muito alimento Então e as cibolas? Cibolas? Ah mulher, queres as bolas para comigo? Então fazer um refogadinho Ah, fazer um refogadinho As bolitas! Demos servir-lhe, então pronto Uma cebolita boa Pois covo já temos Alfazes também Olha uns nabos Nabo de cabeça Nabo de cabeça Já tenho aqui umas preciso de mais Que engraçadinha que tu és Muito engraçada Agora eu preciso de coentos Até mas queres coentos para que é melhor Até onde? Até mas agora vamos para comer Até com a certeza Parece que és a lentejana Lentejana que é a lentejana que gosta de coentos Que não tem que ver Ah, mas é verdade É para pôr assim Toma lá, toma nele Toma nele Tira lá os coentos Como você está a dizer ali Migadinho Migadinho o bacalhau Olha e com as bolinhas É um miminho É uma maravilha É uma maravilha Pronto, então vamos lá Vamos ver as coisas Olha já temos as nossas cubas Temos Temos Batata A cebola Temos a cebola Temos os nabos Os nabos Os dois Os dois E este Eu Estou cheia de nabos eu Na minha vida E temos os coentos E pronto Está tudo Oi querida Está tudo Pode fazer a conta Ou ainda tem no jogo Está bem? Ah sim porque este ano Este ano pede desculpa É que eu esqueci-me da carteira E está tudo muito diferente Está tudo diferente Tudo diferente Sim senhora Mas o Natal É sempre igual Vamos ao comércio local , o Natal Bom Natal Bom Natal Jolis Venha lá Tu ho terra A rara Chuchu Teo Oh, meu chuchu Não é você É um chuchu Vouن Eu Begim Parecia Ah, olhe curgetes. Olhe para as curgetes. Mas por acaso, leve, leve. Não tem falta. As couves, querido. Quais couves? É uns lá nabos. Para que o nabo? Para nabo já o tenho um menino. Olha-se agora, sinceramente. Quantas couves é que vamos levar? Uma. Só uma? Uma chega. Isto mirra tudo? Mirra que já atua-nos há tanto tempo, João Luís. É-se agora, Sivan. Meta lá uma couve. Ai! E eu vou levar outra couve. Olha, me segura aí, que eu lembrei. Batatas. Temos lá batatas do ano passado. É-se agora batatas do ano passado. Você está maluca? Ok. Pulo sim, pulo não. Levamos já as batatas para a consulada. Sim, porque isto este ano está tudo diferente. Mas o Natal é sempre igual. Vamos ao comércio. Local! Olha! Não quero tomar cupim!